Muito bem. Então, cumprimentar os nossos internautas, aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham. Temos aí já uma tarde pela frente. Estamos mais uma vez aqui para falar sobre as medidas, em especial as tomadas de decisões das semanas, repercussões, as ações que nós estamos diariamente empreendendo nesse novo cenário, vamos dizer assim, que nós temos aqui pela frente. É importante ressaltar algumas medidas que nós já tomamos, medidas estas que já estão começando a surtir os primeiros efeitos. Primeiro, quero aqui de público dizer que nem eu, muito menos o secretário Luiz Eduardo, nem o doutor Pedro, que dirige o pronto-socorro, as unidades médicas do município, temos acompanhado de perto e visto realmente a luta diária de toda essa dificuldade nesse momento de pandemia. Mas é importante dizer que, como gestor público municipal, o que mais nos importa nesse momento, salvar as vidas, nós estamos conscientes das necessidades de várias das medidas que precisam e estão sendo tomadas. A gente sabe que algumas delas estão causando, talvez, mais desconforto, mais transtorno, mas quero aqui de público dizer que não temos prazer nenhum em fazer os fechamentos, às vezes fazer, coibir a maneira com que nós precisamos coibir as atividades comerciais do nosso município. Muito pelo contrário, quero inicialmente dizer que, como patrocinense, como pai de família, como empresário, como um cidadão que adora o seu município e que ama essa cidade, todas as medidas nós temos pensado na coletividade, muitas as vezes nos sacrificando, mas sou aqui de público a tomá-las. Como gestor público municipal, a nossa missão é árdua, é difícil, é um momento que nós precisamos de muita união, precisamos muito que as pessoas entendam que os caminhos que estão sendo tomados são caminhos científicos que está mais do que provado a necessidade de serem tomadas. Então, muitas dessas medidas, que às vezes não causam um bom gosto, mas que, nesse momento, devem continuar existindo, pra que nós possamos ter a oportunidade de superar. E eu tenho muita fé em Deus, a nossa cidade está entregue nas mãos de Deus e nós vamos superar. Essa semana é uma semana decisiva pra nós. É uma semana de muitas provações e, com a graça de Deus, os números vão mostrar que nós estamos aí no caminho certo. Eu quero começar essa coletiva dizendo isso, pra dizer as ações que nós estamos tomando. Eu tenho conversado diariamente com o secretário Luiz Eduardo, da Saúde. Nós temos tomado muitas medidas pra nos resguardar. Aqui quero falar alguns tópicos que são medidas importantes. Nós recebemos, esta semana passada, doutor Pedro, em conversa, nós falamos disso. Nós recebemos muitas manifestações, doutor Pedro, das entidades sociais do município, da Associação Comercial, da Espocacer, da Cooperativa, enfim, de todos os segmentos sociais, os rôtares. Eu agradeço muito as sugestões. O meu papel como gestor público é ouvir estas sugestões, é acatar o que a sociedade realmente quer. Eu sou uma pessoa que quem conhece sabe muito bem a minha vocação parlamentar ao diálogo e eu vou sempre estar aqui pronto pra ouvir a sociedade e deixar claro isso. Pra mim é muito importante as sugestões que nos são enviadas. Nós acolhemos com muito carinho. Muitas das quais nós já estamos implementando, outras, na medida do possível, estaremos analisando. Mas é importante dizer as ações que estamos fazendo. Nós começamos esse início de fevereiro, gente. Hoje nós estamos no dia 22, mas desde o primeiro de fevereiro, nós já estamos numa maratona, exatamente em função do que estava por vir. E isso foi previamente anunciado. Essas festas de final de ano, tudo o que aconteceu, já estava por vir todo esse aumento catastrófico dos números de casos, exatamente em função dessas condições que foram, vamos dizer assim, negligenciadas ao longo dos últimos meses, especialmente o mês de dezembro, o mês de festas e início de janeiro. Mas desde o início de fevereiro, nós começamos essa reorganização, nós colocamos dentro de todas as nossas unidades básicas de saúde, nós começamos uma nova modalidade, fazendo o treinamento dessas equipes e começando a disponibilização para receber aqueles pacientes que tinham a propensão à Covid. Infelizmente, nós tivemos esse caso específico da Casa do Idoso, do nosso asilo município, que a Prefeitura teve que tomar uma decisão de forma urgente. Graças a Deus está aqui o doutor Pedro, como o Luiz, estiveram nos consultar e falou, nós vamos imediatamente assumir isso. E colocamos esse atendimento organizado aos idosos no dia 1º e começamos ali a transferência, inclusive, com a reativação do nosso hospital de campanha. Eu vou falar daqui a pouco, inclusive, sobre o hospital de campanha, de patrocínio, que está sendo referência para Minas, inclusive, nós estamos sendo procurados pelo secretário de Estado, né, secretário Luiz, para poder ampliar aqui. Mas a verdade é uma só. Nós temos um limite, não é só de aparelhos, nós temos um limite humano de médicos na cidade, de pessoas para trabalhar. E esse sistema saturou. Infelizmente, essa situação chegou num limite. Nós temos hoje uma dificuldade tremenda, que estamos superando, estamos conseguindo avançar, né, dando, como diz o outro, a volta por cima. Da semana passada para cá, essas medidas começaram a surtir esse efeito. Então, isso tem mostrado que nós estamos no caminho certo. Essa atitude do dia primeiro para cá, nos levou, já no dia seis, como nós falamos aí, a reinstalação do nosso hospital de campanha. Só para que vocês tenham uma ideia de noção de gastos, e é que eu acho fundamental falarmos isso, o hospital de campanha custa para nós, para o município, para os nossos cofres municipais, porque lá não tem um centavo do Estado e muito menos da União. Quase meio, mais de meio milhão de reais, ou seja, quase 600 mil reais vai ser o custo mensal para manter em funcionamento com aqueles leitos que nós temos, semi-utensivos e leitos clínicos disponíveis. Esses mais de 30 leitos hoje disponibilizados. E eu faço questão de ressaltar a cada um de vocês que uma informação importantíssima. Nós não tivemos em patrocínio, é exemplo do que tivemos aqui em cidades vizinhas, vocês estão acompanhando isso, nenhum paciente de patrocínio sem o atendimento. Graças a Deus, todos os nossos munícipes tiveram e têm atendimento. Estamos no limite? Estamos. Mas estamos dando conta, realmente, de fazer isso. É importante dizer que existe uma parceria aqui entre Santa Casa, o MedCenter e o próprio pronto-socorro, que também tem os leitos de atendimento, que é a porta de entrada para o sistema único. O secretário me colocou que na sexta-feira passada, inclusive estava aqui presente, o representante também do MedCenter. Foi uma das sugestões das iniciativas da nossa sociedade de patrocínio, para que a gente pudesse cobrar mais, insistir mais com o Hospital MedCenter sobre a disponibilização de leitos, né, secretário? Isso foi colocado, o Hospital MedCenter hoje tem cinco leitos, é o que eles dispõem para o Covid, eles não têm condição de dispor mais, já justificaram que não tem como ampliar essa quantidade de leitos. A Santa Casa, todos os leitos que estavam disponíveis para o Covid já foram disponibilizados e estão hoje contratados pelo município. Enfim, e nós estamos criando agora, dentro do pronto-socorro, leitos semi-utensivos, para que nós possamos ter, dentro da rede pública municipal, essa colocação. Agora, eu faço questão de ressaltar, nós tivemos, na sexta-feira agora, o recebimento de dez novos respiradores, com dez novos monitores, um trabalho que começou já do início de fevereiro, do nosso secretário, em parceria com o deputado Zé Vitor, e nós conseguimos a doação. Estamos esperando mais, tomara que possa até vir mais, mas esses nós já estamos colocando, já instalamos, já temos condições operacionais para colocar, e já colocamos essas equipes em funcionamento. Além disso, nós temos aí hoje, um tratamento mais amplo, exatamente nessa questão do atendimento para as emergências e urgências, a habilitação desses leitos, nos nossos hospitais, tanto na Santa Casa, quanto no MedCenter, e, acima de tudo, a implementação agora, nós estamos já estruturando isso, já determinei ao secretário, para que ele, juntamente com o doutor Pedro Luque, possa ampliar o número de leitos dentro do nosso pronto-socorro para atendimento de emergência. Não que nós possamos ter ali a UTI, porque aqui é importante dizer isso por uma questão técnica. O leito de UTI não é só respirador e monitor. Existe um punhado de outros equipamentos que estão ali vinculados a isso e que estarão sendo necessariamente organizados, no mínimo, para que nós possamos ter, então, a ampliação dos leitos de CTI. Eu faço questão de dizer duas coisas que nos chamam a atenção para que todos vocês, em especial aqueles que nos assistem e que nos ouvem, possam entender esse momento da pandemia aqui na nossa cidade. Nós temos um cuidado muito grande e estamos, no ano passado, nós recebemos e investimos nesse gasto, nessas despesas correntes e na preparação de tudo isso, nós recebemos da União Federal mais de 15 milhões de reais com verbas para o COVID. Esse recurso nós disponibilizamos diretamente para folha, para equipamentos, para compra de novos equipamentos, enfim, para montagem dessa estrutura. todos esses valores, inclusive, hoje já terminados, prestados contas, inclusive, ao próprio Ministério para que nós possamos receber mais. Nós temos cobrado do Estado, o Estado está omisso aqui, quero fazer uma cobrança pessoal ao nosso governador, Romeu Zema, que, inclusive, esse vídeo possa até chegar a ele, porque eu tenho certeza que talvez não esteja sendo informado e nós precisamos do seu apoio aqui, governador Romeu Zema. O Estado nos deve, hoje, mais de 20 milhões de reais com débitos atrasados na saúde e que, com certeza, esses recursos, hoje, na nossa cidade, estariam fazendo a grande diferença na manutenção e, às vezes, até na ampliação desse hospital de campanha que nós temos aí como proposta. Esses recursos em atraso são já cobrados, já anunciados, já repetidos, vamos dizer assim, mas é importante, governador Romeu Zema, de que realmente o senhor possa, nesse momento, colocar também nessa disponibilização para que a gente possa ter mais recursos para a Covid. Eu faço questão de dizer isso porque, no ano passado, enquanto o recurso federal que veio destinado para a Covid chegou nesta soma, nós não recebemos mais do que 150 mil reais em específico para tratamento de Covid via Estado. Então, o governo federal tem mandado recurso. Esse ano, não recebemos nada em janeiro e fevereiro dos recursos. Estamos aguardando para que a gente possa ter também esses recursos federais, mas o nosso grande empenho nesse momento, inclusive, estamos já oficiando ao secretário de saúde do Estado e ao governador para que possa realmente disponibilizar esses recursos que nós temos aí em atraso para a saúde, para que nós possamos ter, se não esses, mas outros recursos para a Covid. porque, como eu disse, nós abrimos um hospital de campanha para tocarmos a nossa capacidade em patrocínio com gasto de mais de 600 mil reais por mês num momento em que o município não tem sequer as atividades econômicas, é muito difícil. É muito difícil para nós segurarmos isso, esta onda sozinha. Então, precisamos realmente do atendimento, precisamos realmente do compromisso do governo de Minas de nos ajudar nessa empreitada. E temos ciência, temos certeza de que tão logo nós mostramos isso ao governador, ele vai ter consciência para nos ajudar nessa empreitada aqui. eu queria finalizar dizendo o seguinte, nós temos recebido diversas cobranças e diversas, vamos dizer assim, sugestões, das pessoas, da sociedade organizada, para que a gente possa tomar medidas e, em especial, que a gente possa também estar vendo a questão do nosso comércio e funcionamento da nossa cidade. eu quero aqui de público dizer que a partir de hoje nós estaremos avanilhando dia a dia. Amanhã vamos sentar novamente para analisarmos esses números de ontem, do final de semana e de hoje. Se tivermos uma melhora no cenário, quero aqui de público assumir o meu compromisso. Não temos interesse nenhum, mas de espécime alguma de penalizarmos, de prejudicarmos o andamento da nossa cidade. Mas hoje é uma situação dramática que nós precisamos primeiro nos agarrarmos a Deus, termos a fé de que estamos no caminho certo de fazermos essa empreitada. Segundo, termos a tranquilidade de que vamos sobreviver e vamos conseguir superar tudo isso. Eu tenho muita fé em Deus de que estamos no caminho certo, de que estamos superando todas essas adversidades e com essas medidas que nós já estamos tomando, eu tenho certeza de que ainda, se Deus quiser, antes do final de semana, nós já teremos boas notícias para a nossa querida cidade de patrocínio. Vou abrir agora as perguntas, por favor. Prefeito Fernando Cássio, Difusora 98, boa tarde. O senhor tem receio de que patrocínio fique com a situação similar a municípios como Coromandel e Monte Carmelo, já que há mais de mais de uma semana a patrocínio está com 100% dos leitos e UTI ocupados e que pacientes do nosso município comecem a ser transferidos para outras cidades. Esse é um receio de qualquer prefeito aqui da nossa região, não é do prefeito de patrocínio. infelizmente, Monte Carmelo, Serra do Salitre, Coromandel estão com essa saturação confirmada e não tem. Lá ainda, aqui, patrocínio tem uma vantagem, eu não usaria a palavra certa, me desculpe, mas patrocínio tem uma questão operacional, primeiro por ser sede de um consórcio, ter uma estrutura maior ser uma cidade mais bem estruturada na questão da saúde, então ela tem condições de dar uma pronta resposta mais rápido. Não que os coromandelenses não merecerem, muito pelo contrário, adoro a cidade de Coromandel, o prefeito, mas patrocínio nesse ponto está mais estruturada, está mais estruturada, montou o hospital de campanha que está dando respaldo, está dando suporte e a dificuldade nossa hoje, além, é lógico que a dificuldade financeira, como eu relatei a vocês, a falta de apoio, ela é fundamental, mas hoje o material humano também, nós não temos nem equipe humana para ampliar os números, porque se ampliássemos mais 30 leis, teríamos gente para isso também, né? Prefeito, boa tarde, Jânio Luiz, Rede Módulo FM, Prefeito, você está bem de saúde e dá para atender os pedidos do comércio? Bom, a minha saúde eu estou ótimo, quero aqui tranquilizar, muito obrigado pela pergunta, Janine, vai me dar oportunidade aqui, já tinham dito que eu estava até em Dubai, né Janine, então, vou dizer aqui que não saí de patrocínio, muito pelo contrário, doutor Pedro, nós tivemos uma certa suspeita, né doutor Pedro, doutor Pedro me acompanhou, teve, acompanhou aí durante a semana passada toda, tranquilo, a saúde está boa, né, graças, isso eu dou é graças a Deus, graças a, recebi orações demais, quero aqui até de público agradecer enormemente a quantidade de orações, não foi você não, viu Luiz, você não ora por mim, mas assim, muito obrigado a todos, nas manifestações, mas assim, estou excelente, estou prontinho, e patrocínio, estou aqui para fazer o meu papel como gestor público, como homem simples, humilde, e nós vamos sair disso, com relação ao comércio, Janinha, amanhã nós estamos aqui, quer dizer, já estou organizando com o secretário, nós vamos, né, estar agendado, 10 horas da manhã, nós estamos agendados com as entidades comerciais, vamos ouvir, o meu papel não é fugir, muito pelo contrário, é ouvir, organizar, dentro do possível, nós vamos, tentar encaminhar, como eu disse, a partir de hoje, vai ser dia a dia, talvez essa semana mesmo, a gente consiga mudar esse decreto, e voltar para a situação anterior, né, não liberar, nós temos uma quantidade de leitos de retaguarda, que nós, como eu disse, a cidade de patrocínio está, né, preparando, a dificuldade nossa hoje, é realmente, ela é grande, como é Uberlândia, como é todas as demais cidades, gente, mas nós estamos numa situação muito, muito controlada, muito tranquila e muito organizada, então, o que que a gente tem feito aqui e isso nós vamos fazer agora realmente, amanhã nós vamos discutir se essa situação está dentro de uma conformidade, na medida que nós formos tendo essa conformidade, nós vamos liberando, podemos discutir amanhã, para começar a analisar casos que a gente possa voltar a ter as operações, ainda que seja num regime de delivery, ainda que seja num regime de entrega, enfim, o objetivo nosso não é e jamais será, gente, dificultar a vida das pessoas em especial da nossa cidade, nós precisamos aqui, e além de ser um prefeito, eu sou um gestor público e empresário, eu sei o que cada empresário hoje está passando, então, nós vamos ouvir isso aí com atenção. Perfeito, Erasmo Cláudio, Fusora 95, a gente está acompanhando de perto a situação dos profissionais de saúde, muitos sobrecarregados, e vai haver um processo de contratação de profissionais de saúde, médicos e enfermeiros para auxiliar esses profissionais que já estão trabalhando desde o início da pandemia, ainda no mês de março do ano passado? Erasmo, essa é uma pergunta muito boa, quer dizer que nós estamos contratando, é quase que diariamente, né, Luiz? Infelizmente, às vezes a gente é obrigado aqui a falar algumas verdades, mas esses profissionais também já estão se saturando, eles também já estão aí na linha de frente, exaustos, e eu relato aqui o caso do doutor Pedro, que sabe e viu, eu vi aqui no dia a dia, semana passada, a loucura que é, e ainda assim nós temos que nos ajudar aí com as cidades, como vocês citaram, Coromandel, vocês atendendo lá, né, doutor Pedro? Então, assim, mas existe uma dificuldade também, e é importante relatar, que as pessoas também têm o estresse humano, né, estamos chegando num limite, então, é um momento de dificuldade, e o gestor público agora, ele tem que conciliar as duas coisas, primeiro, a vida, antes de tudo, depois ele precisa organizar a vida das pessoas, até para que nós possamos ter convivência social, né, então, eu sei que tem críticas, tem gente que é crítico a essa maneira de fechar, que, ah, não precisa, isso eu nem entro nesse mérito, eu deixo isso para os pesquisadores, e são questões científicas que nós aqui nos atemos a elas. Prefeito, boa tarde, né, quero fazer uma pergunta aqui, meio cutucando deputados, enquanto o deputado federal José Vitor trouxe para nós respiradores na quantia de dez aparelhos, a deputada Grace Elias tem que, ela tem que escutar isso aqui, a deputada Grace Elias está ajudando Patos de Minas, certo, ela é de patrocínio, ou seja, porque que ela está usando como deputada majoritária de patrocínio, usando dois pesos e duas medidas, eu sei que ela trouxe no outdoor dela dinheiro para patrocínio, mas os respiradores hoje é mais importante para patrocínio que para Patos de Minas, essa é a minha posição. Bom, eu não vou entrar aqui na questão específica do apoio da deputada de patrocínio. Eu posso ressaltar que os dez respiradores e dez monitores que nós recebemos foi um trabalho feito pelo nosso deputado Zé Vitor que se dispôs desde o primeiro de fevereiro, né Luiz, quando saiu aí a possibilidade do governo federal fazer essa intervenção, nós encaminhamos um ofício, se não me engano, de 117, encaminhamos o ofício ao deputado Zé Vitor e o deputado se incumbiu de ir diretamente ao Ministério da Saúde e conseguir esses respiradores e monitores. Esteve aqui na sexta-feira, quero aqui de público agradecer ele, não estive com ele pessoalmente, mas aqui posso agradecê-lo em nome de todos os patrocinenses e que nós possamos receber mais equipamentos. Estamos, inclusive, pedindo hoje, estamos preparando esse ofício aqui, é importante se colocar, nós estamos pedindo ao deputado também que intervenha junto ao governador para que nós possamos ter os recursos da Covid para patrocínio. Ele também tem um bom acesso ao governador Zema, que é uma pessoa muito amiga também, e que ele possa também nos ajudar nisso. Mas, o trabalho parlamentar, acho que agora nós vamos deixar no momento certo para avaliar. Então, muito obrigado a todos pela atenção e, como eu disse, nós vamos, durante a semana, dia a dia, estar municiando e informando as decisões que nós vamos tomar. Muito obrigado a todos.